Olha os caras que estão contra aí, Vizão. Quem é? Verificado e tudo. Olha lá, o Castro Revela. É o Tricks. Eu que te dou uma verificada, rapaz. Eu vou te amassar, seu moleque. Eu vou te amassar, seu moleque. E é a ser de uma função na atividade. Só não lucra pra ser essa gestão. E a liberdade dos meus já prevaleceu. E a confiança é só em Deus. Que engraçado, mano. Fico enganchando. Mano, voltei, hein. Olha os caras que estão contra aí, Vizão. Quem é? Verificado e tudo. Olha lá, o Castro Revela. Ó, é o Tricks. Eu que te dei uma verificada, rapaz. Eu vou te amassar, seu moleque. 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 Pô, cadê? Cadê o Tricks? Cadê o Tricks? Cadê o Tricks? Cadê o Tricks? É o do do mesmo? Oxe, olha o Tricks lá. Olha o Tricks marcado. Olha o Tricks marcado. O 70 para o Almeida. Olha aqui, né? O 70 para o Almeida. O 70 para o level é o que chegou aqui. O Tricks está marcado aí, rapaziada. Tem um dentro. Tem um dentro, topa. Oh, porra, Tricks. Matou atrás da parede, rapaz. Aí não, a Tricks está de hack aqui. Agora eu descobri quem é o Tricks. Relaxa, Tricks. Agora eu vou jogar sério, hein, mano. Mano, o Tricks está de hack. E um V3. Acabou, mano. Acabou, mano. Vamos ver o Cazone. Você é louco, tio. Vamos perder. Porra, porra. Ai, ai, você vai ganhar logo do Boys. O Cazone, cara ruim. O que o Cazone falou? O Cazone, cara ruim. O louco, velho. O cara ruim, cara ruim, cara ruim. O louco, velho. O que é isso, Cazone? Vamos pelo conteúdo aqui, pelo conteúdo aqui, Cazone. Me dá um gelo aí, então, Cazone. Vai lá. Porra, um microfone. O gelo aí, então. Aí, porra. Oxe, o cara da Cazone, ainda existe Cazone, velho, hein? O louco, Cazone. Não, não é possível, não. Oh, na moral, mano. Caralho, o Riki é bom, mas está sendo humilhado, coitado. É, louco. Eu demiti, aviado. Eu tirava da guilda os caralhos. Igual a fazer comigo, né? Beleza. Porra, que ela é bom mesmo. Cansou de sair da guilda já, mano. Bloqueei dois aí, tá? Bloqueei dois aí, rapaziada. Bora, Triggs. Deitei, oxe. Oxe, levando, aviando, aviando. Valeu. Que isso, cara. Falou em área agora. Está comigo, está comigo. Comigo, comigo. Pega, pega na maldade. Deitei. Sua minha. Boa. Caralho, não, você roubou, né? Caralho, eu roubei, ele foi mal. Ai, meu Deus, cara. Bora, o Riki, Zão. Fala, Crisinha, beleza? Bora, rapaziada. É o Dodô e o Riki lá da Castrevela, mas que isso, mano? É nóis, é nóis, Chad. É, o Castrão. Hã? O Dodô é da sua guilda, é o Dodô? Vamos lá, vamos lá, hein? Só o Riki. O Riki é emulador. Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Ai, fica bloqueadinho aí, então. Pô, isso, cara, tudo aí. Vou rir, mano. Pegar na maldade, que tropa. Tem um embaixo aí. Tem um embaixo aí. Tem um embaixo aí. Boa, Cazone. Cazone, eu não sei se tem... Tem granada aí não, Cazone? Tem granada aí não, Cazone? Tem granada aí não, Cazone? Só cá, putzão. Leva os três, né? Eu liguei os dois aí, ó. Eu liguei os dois aí, ó. Eu liguei os dois aqui no mercado. Uma granada, mata os três. Boa, Zão. Boa, Zão. É, eu morri, eu morri, mano. Cê é louco, Tio. Cê é louco, Tio. Pronto. Bora, 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 rapaziada. Só o Rony, Zé, pegou a Náblio também, né, Rony? Boa. Hum... É a tropa da Náblio? Let's go, let's go. Cara, é verificado, é verificado, rapaziada. Deu mole? Vai sim, mano. Vai jogar pro drop? Vamos jogar pro drop? Deixa eu ver onde que esses caras vão jogar, viado. Acho que esses caras vão jogar. Fui esquerda, viado. Fui esquerda, tem 50 caras lá por esquerda. Tem 150 nenhum que passou aí. Porra, eu não bloqueei ninguém, mano. Sou muito ruim, chat. É isso. 150 nenhum outro. Boa, Rony. Vamos pôr o drop aí, hein. Eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Cê tomou de onde, Rony? De lá? De lá da cerca. Caralho, o cara me deu uma de carapina, viado. No meio da lata. Cê não fica doente, cê não fica doente, cê não fica doente. Deitei, 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 deitei. Boa, boa, na direita tem, Castrão? Direita tem, Castrão. Deitei, outro. Pô, Castrão dominou, filho. Tá bom. 150 no outro. Caralho, Ronyzera. Ronyzera, tu achou tua arma, tá, mano? Ruxa, ruxa, ruxa. É o quê? Ronyzera, tu achou tua arma, tá, mano? Tô, tchau, tchau. Cê é louco, filho. Vai mais ou não? Pai, não sei, cara. Tinha que trabalhar, quer ir mais uma, saideira? Saideira? Dita um aí, então, rapaziada. Todo mundo aí que eu jogo a saideira aqui, então. Todo mundo aí, dita um aí, rapaziada. Ele vai jogar, rapaziada. 2,5 de like. É, não, deixa o like aí, todo mundo aí, pra fortalecer, tá ligado? Deixa o like. Pô, mano. Pô, mano.